Mais tretas da EA, novas armas em Battlegrounds, contratando pro-players de Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Após as muitas reclamações sobre as microtransações e outras mecânicas de progressão do jogo Need for Speed Payback, a EA alega que aceitou os feedbacks e está aplicando as mudanças para transformar a experiência em algo mais agradável a todos. Segundo a empresa, o tempo de renovação de estoque nas lojas de tuning irá diminuir até que as modificações sejam completadas. Além do mais, em breve será adicionado o patch oficial contendo as alterações. É aquela história, quem não chora não mama, não é mesmo? Então tem que reclamar mesmo. Já faz um bom tempo desde seu lançamento e muita gente já deve ter finalizado Bloodborne há bastante tempo. Porém, talvez seja a hora de você retornar o título, já que nesta semana foi descoberto pelo jogador Cobalt Commander, um inimigo que até o momento só havia sido mostrado lá nos primórdios do jogo, apresentado em uma apresentação da PlayStation Experience em 2014. Dá pra acreditar? Isso é certo que muitos players devem ter centenas de horas dentro do jogo, mas fica aí a oportunidade de retornar a Zanzar por Yarnam e descobrir esse novo inimigo. Há bastante tempo atrás falamos sobre um vinil que iria ser lançado de The Witcher 3, mas que ainda estava sendo produzido. Pois então, a Space Lab 9, juntamente com a CD Projekt Red, finalmente vão lançar essa edição que é uma corzinha linda. The Witcher 3 Wild Hunt Originals Game Score será um pacote com 4 discos, trazendo 34 faixas com duração de 120 minutos, acompanhadas das músicas Hearts of Stone e Blood and Wine, além de serem impressos em cores especiais e com artes customizadas, com um acabamento de luxo que é a cara da riqueza. O pacote lançou no dia 24, próxima sexta, com um valor sugerido de 55 doletas sendo bem limitados. E agora, fãs do Geraldão, bora chupar um dedo e chorar? Você já pensou se Street Fighter e Transformers se encontrassem no mesmo universo e ainda tivessem uma fusão entre si? Pois então, uma linha de brinquedos japoneses lançou um Ryu, que é um Optimus Prime, que não bastando ser um caminhão, também vira avião. M-Bison, como Megatron, que além de avião, é um tanque de guerra, enquanto Ken e Chan-Li viram Rodimus e Arcane como carros. Não bastando a bizarrice, os brinquedinhos são bem salgados, variando entre 8 mil a 12 mil ienes, que é algo em torno de 250 e 400 reais sem taxas. O lançamento é previsto para 2018. É o Japão competindo com o Brasil para ver quem vence essa luta de bizarrice sem limites. Um serviço bem peculiar e inusitado, que são oferecidos na Europa, que nada mais nada menos que contratar jogadores profissionais para evoluir seus personagens e melhorar as estatísticas do game Call of Duty, sendo 20 doletas a hora. A empresa britânica Bitvine se proclama como uma pioneira nesse tipo de serviço, sendo os contratados, terem de prova suas habilidades, além de serem realmente aceitos para a contratação. Seria a Europa mais uma competidora da corrida sobre quem não tem limites de bizarrice entre o Brasil e o Japão? Fica aí o questionamento, e se você é pro player, vai para a Britânia, que você tem um grande futuro lá, meu amigo. Já comentamos que a Bélgica abriu uma investigação sobre o sistema de caixas de loot, e as conclusões da investigação não foram muito amigáveis, já que o país as considera como jogos de azar e almeja baní-las. Segundo a comissão, a mescla de dinheiro e vício é igual a jogos de azar. Claro que será um processo lento, e o país pretende, de fato, baní-las, tendo a Holanda abrindo investigações, além dos Estados Unidos, analisando seus efeitos negativos como o estado do Havaí, abrindo também investigações e fazendo as mesmas alegações feitas pela Bélgica. A coisa não parece estar muito boa para aí, minha gente, como se não bastassem os problemas das vendas e dos diretores, agora também está rolando investigação com microtransação. Para quem curte Battlegrounds, fique sabendo que o game irá receber oficialmente duas novas armas, que foram anunciadas no Twitter oficial do game. Serão dois sífilis, a AUG-43 e a DP-28, sendo a primeira disponibilizada atrás de caixas básicas, enquanto a segunda, disponível por toda a ilha de Irangel. Você pode experimentar as armas do servidor de testes essa semana, e em dezembro deverão estar disponíveis no game. Bora jogar uns jogos vorazes? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho aqui no Central Point, o Paro Todo Dia ao Meio Dia. E para mais um mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais! Tchau, tchau!